Bom, a gente tá aqui no segundo encontro do Hip Hop no Flipossos, que tem aberto portas incríveis pra cultura Hip Hop em todas as suas manifestações. Então hoje a gente recebeu aqui o Sérgio Vaz, o Rodrigo Sirico, o Renan Inquérito, o Felipe Rima, o Lindomar 3L, o pessoal do Clanos, que é da cidade, o Grupo Máfia, e foi uma festa muito rica. E com o MC Cauã, que é o rapper mais jovem do Brasil, então a gente fez uma festa muito rica, que foi muito interessante, muito importante, e toda a organização da feira tá super de parabéns, e acho que o caminho é esse mesmo, vamos rumo ao terceiro encontro do Hip Hop agora.